Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo que a fofa tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, vai mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Naquele pico, na via safada, tá gostoso, não para não Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Fliques só na xereca, garota na pira, quando tem o maridão Cenas sensuais, coisas provocantes, papo de solo e nunca fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir, faz o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando, faz mulher, tá gostosão, hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flique só na xereca, garota, na pira, quando tem o maridão Flique só na xereca, garota, na pira, quando tem o maridão Flique só na xereca, garota, na pira, quando tem o maridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Flique só na xereca, garota, na pira, quando tem o maridão Flique só na xereca, garota, na pira, quando tem o maridão Xerequinha malvada, xerequinha do mal Xerequinha malvada, xerequinha do mal Geral, geral, xerequinha malvada, xerequinha do mal, xerequinha malvada, ela sentou firme Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom, ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Flique só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Flique só na xereca, garota, na piroca do teu maridão Será que é a malvada? Será que é a do mal? Será que é a malvada? Será que é a do mal? Será que é a malvada? Ela sentou firme! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado! Tchau, tchau!